Oi, amores da minha vida! Tudo bem, gente? Bora começar aqui mais um vlog no canal. O vlog de hoje é um vlog diferente do que eu costumo trazer aqui pra vocês. Hoje é um vlog de mudança, né? Hoje eu vou mudar o meu visual, o meu cabelo, mais especificamente falando. Eu falei pra vocês que esse ano seria um ano de mudanças, né? Que eu não ia me prender a coisas esse ano. Esse ano eu queria mudar, queria mudar meu cabelo, queria mudar várias coisas, vários aspectos, né? Na minha vida no geral. E aí eu vou começar, né? Por uma mudança no cabelo esse ano. Eu quero mudar mesmo. Se daqui um ou dois meses eu sentir vontade, mudarei de novo, né? Quero mudar depois a cor do meu cabelo. Quero, assim, saber, experimentar coisas novas e sair da minha zona de conforto. Então, hoje eu vou estar gravando pra vocês essa mudança. Hoje eu vou estar indo colocar mega ré no meu cabelo. Tô bem ansiosa, né? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Clica muito em gostei antes de começar aí pra me ajudar na divulgação do vídeo e na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho pra gente crescer muito. E me sigam lá no Instagram que eu tô gravando tudo pra vocês lá no Instagram também. Então, é isso, gente. Bora que bora. E que venham mais mudanças, né? Em 2021. Que eu esteja pronta pra mais mudanças. Quero mudar, né? Fazer coisas novas, coisas que eu geralmente não tinha coragem de fazer. Tem muito tempo que meu cabelo é assim e aí eu nunca aceitei mudar. Depois eu quero mudar a cor, né? Pra eu sair da minha zona de conforto. Então, bora que bora aqui pra mais um vídeo. Eu tô a caminho. E aí, quando chegar lá eu mostro tudo pra vocês. Tchau, tchau. Gente, cheguei aqui. Acabei de chegar. Nós vamos começar. Eu vou mostrar todo o passo a passo aqui pra vocês. Já vou também deixar o Instagram do espaço onde eu tô fazendo o meu mega aqui. Pra vocês seguirem muito. E vão lá acompanhar que lá também vai ter o resultado do meu cabelo, tá bom? Então, é isso. Tô aqui. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Pra gente começar. E eu tô muito ansiosa. Não vejo a hora de me ver com cabelão. Mas aí vocês vão ver tudo aqui, tá bom? Então, é isso. Bora lá. E olha só o espaço. Eles fazem um e aqui. Fazem muita coisa. Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que lindo. E aí hoje eu vou fazer o mega, né? E vou mostrar aqui pra vocês também. Olha. Aí essa é a Thaís, que tá aqui, que vai mexendo meu cabelo. Rosana Neios, tá certo? Então, sigam o Instagram que eu tô deixando aí pra vocês. Olha que lindo aqui. Então, vou tá deixando o Instagram aí pra vocês acompanharem. E a gente vai começar. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Um pouco ralo, né? Foi mais pra dar volume E aí eu vou mostrar aqui pra vocês Eu amei Sei que, né? Não agrada todo mundo Mas assim, eu gostando É tudo que importa, né? O que importa Então eu vou mostrar aqui pra vocês No espelho, vou mostrar Pra vocês verem, né? Ele como que ficou Então é isso, olha o brilho Ó, não dá nem pra ver o que é mag E o que é cabelo meu Tá vendo? Eu achei muito invisível Essa técnica E aí eu amei, gente, amei muito Então vou mostrar aqui no espelho pra vocês verem Tcharam! Olha só, deixa eu explicar Pra vocês, como eu falei, eu coloquei Omega pra dar volume, né? Meu cabelo já tava Bem grandinho, tava Num tamanho ótimo e aí eu coloquei pra dar Esse volume, tá vendo? Esse volume Natural que deixa Então não foi um negócio assim, muito Impactante, né? De gigantesco Mas aumentou um pouquinho O tamanho e aumentou Principalmente o corpo Do cabelo, sabe? Deixou ele muito mais encorpado Não sei se vocês vão Reparar, mas eu amei Muito, achei assim que ficou Perfeito, do jeito que eu tava querendo Olha, tá vendo? Eu amei, gente, amei muito Ó, o Mega, a cor dele é bem Parecida com a cor do meu cabelo Então não pintou o Mega O Mega tá virgem Tá sem progressiva Tá sem Tintura, tá sem nada Tá vendo? Aqui nem chapinha ele tá Ele tá só com a escova que ela fez Lá na hora pra dar esse caimento Né? Eu amei Isso que importa Eu achei lindo demais Olha só o brilho O... Ele é tão brilhoso Que ele tá do mesmo brilho Do meu cabelo, ó Do jeito que o meu cabelo é brilhoso O Mega tá junto Não dá nem pra ver a diferença Onde divide o meu cabelo E onde divide o Mega Tá vendo? Ficou bem pesado Bem encorpadinho Eu amei Amei muito, muito, muito Ó E aí vocês vão vendo aí No decorrer dos próximos vídeos No decorrer dos vlogs Né? O Mega O Cuidando Eu amei muito Então é isso, gente E tomei um banho agora Terei aquela maquiagem Que tava me incomodando já Agora estou limpa Fresquinha Vim aqui encerrar esse vídeo pra vocês Tô muito, muito feliz Eu acho que dá pra ver, né? Assim, é notório O quanto que eu tô feliz O quanto que mudou Minha autoestima Eu tava precisando muito De mudança, né? Queria mudar um pouco, né? Pra sair da zona de conforto Pra me sentir um pouquinho melhor também Estou assim Me amando, né? Assim, de verdade Amei muito Mostrei aí pra vocês, né? Lógico que eu não poderia deixar de Compartilhar, né? Essa mudança com vocês Assim como as próximas que virão Porque eu também não pretendo Parar na zona de conforto Eu quero mudar depois a cor do meu cabelo Quero fazer coisas diferentes aqui E com certeza trazer vocês Pra acompanhar tudo comigo, né? De perto Agora eu vou encerrar esse vídeo, né? Tô pronta aqui pra ir dormir Agora já deve ser mais de 10 horas da noite O de hoje foi cansativo, né? Tirei o de hoje Pra arrumar o cabelo E aí Agora eu vou descansar um pouquinho Eu espero muito Que vocês tenham gostado Quero mostrar no decorrer dos próximos vídeos Os cuidados, né? Com o Mega Agora que eu tô com o Mega, né? Não sei como que vai ser É a primeira vez, assim, que eu uso algo assim, né? Então eu quero mostrar pra vocês Nos próximos vídeos Os cuidados Tudo Como que eu vou fazer pra cuidar Eu vou ficar fazendo algumas hidratações também Lá na Thaís, né? No salão Porque Não tem como se só tratar só em casa Porque senão Acaba ficando estragado E aí eu vou cuidar em casa E pelo menos algumas vezes no mês Uma ou duas vezes no mês Eu vou lá pra ela cuidar A manutenção é de 2 em 2 meses Ou 3 em 3, né? Depende muito do estado do cabelo Então Nas manutenções também Eu vou gravar pra vocês E eu tô amando, gente Ó Amando, amando real O volume que deu no meu cabelo Tô me sentindo assim Outra pessoa Me senti, né? Mais bonita, claro E é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado De acompanhar essa mudança Clica muito em gostei Pra me ajudar na divulgação Do vídeo e do canal Já se inscreve aqui embaixo No botãozinho vermelho Pra gente crescer muito Esse ano de 2021 Um beijo Me sigam lá no Instagram Que lá eu postei tudo Do Mega, né? Pra vocês E deixei salvo Nos destaques lá do meu Instagram E é isso, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Adeus